A gente vai fazer a correção da nossa última atividade que a gente fez ali na semana passada. Eu já liberei novamente essa semana uma atividade que não vai ser uma prova, então, porque é uma quantidade maior de exercícios, porque cobre uma parte maior do conteúdo. E logo em seguida a gente vai fazer uma prova do capítulo 3, tá? Logo em seguida que eu digo, quando a gente voltar, provavelmente eu já faço mais uma revisão, porque a gente vai ter um recesso agora do dia, semana que vem, a gente tem um recesso ali. E quando a gente voltar, a gente vai conversar mais um pouquinho ali sobre a matéria, e aí a gente faz uma prova do capítulo. Essa a gente vai fazer em aula, tá? Vai ser num encontro presencial, vai ter um tempo pra vocês fazerem. E aí a gente vai fazer uma prova do capítulo 3 inteira, tá? Beleza, vamos começar aqui a nossa correção. Deixa eu abrir a aba aqui. Beleza. Bom, muita gente não me entregou, tá? Foi só 14 pessoas e a gente tá em 20 e poucos na sala e teve bastante gente que deixou de entregar. E depois eu explico novamente essa questão do que a gente vai fazer com essa reposição dessa atividade, tá? Eu vou lembrar. Profe, eu entreguei essa atividade, né? Você recebeu a resposta no seu e-mail? Não me lembro. Ah, então você tem que dar uma olhada no seu e-mail, tá? Vamos lá aqui, ó. Roberto tinha 15 gatos. Com um pacote de ração, ele consegue alimentar eles durante 5 dias. Se ele tiver mais 10 gatos, quantos dias ele poderá alimentar eles com a mesma quantidade? Tá, esse problema aqui é um problema que a gente resolve como? Vocês sabem explicar? Alguém pode falar? Ele é um problema de proporcionalidade, é claro que a gente tá estudando aqui proporcionalidade. Mas ele é um problema diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vamos lá, eu quero ver alguém falando. O que vocês acham? Aumentou a quantidade de gatos? A gente vai... Vai ser um problema que vai... Os gatos vão comer durante mais tempo, aumentando a quantidade de gatos ou vai comer... Professor, vai ser inversamente proporcional? Exatamente, vai ser inversamente proporcional. Vamos entender como é que faz esse problema aqui, olha só. Então a gente tem que anotar aqui, ó. Vou colocar aqui minha canetinha. Tem os gatos. E tem os dias. Então o que que acontece aqui? Vamos ler de novo o nosso probleminha aqui. Ele tinha 15 gatos e com o pacote durava 5 dias. Então olha só, ele tinha 15 gatos e o pacote durava 5 dias. Fala o seguinte. E se ele tiver mais 10 gatos, então se ele tinha 15 e aumentou 10, vai ficar 25 gatos. E aí ele pergunta quantos dias que a gente vai conseguir alimentar eles. Mas como a Brenda falou ali pra gente, esse probleminha aqui, ó. Ele é inversamente proporcional, ó. Inversamente proporcional. Mas não seria só fazer regra de 3? Sim, vai ser fazer regra de 3. Mas pra fazer essa regra de 3, a gente tem que colocar o inversamente proporcional. Senão vai dar errado. Quer ver por que que vai dar errado, Laura? Já vou te mostrar por que que vai dar errado. Se a gente pegar e fizer só a regra de 3 aqui direto, nisso aqui, ó. Eu vou fazer errado, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer 15 sobre 5 igual a 5 sobre x. Multiplica cruzado isso daqui, ó. Vai ficar 15x igual a 155. E aí a gente dividiria aqui o 125 por 15 e daria um número que é tipo 8 vírgula alguma coisa. Vamos pensar o seguinte. Aumentou a quantidade de gatos. É a mesma quantidade de ração. Vocês acham que iria aumentar a quantidade de dias? Não, tá errado. Então, essa conta aqui, ó. Do jeito que a gente montar, se for só fazer regra de 3 sem inverter, não vai funcionar. O que que a gente precisa fazer nesse caso aqui, ó. Pra montar essa conta, tem que pegar e inverter esses números pra conseguir obter um resultado que seja coerente com a realidade. Então, aqui, ó. 15, 25 sobre 15 igual a 5 sobre x. Opa! 5 sobre x. 5 sobre x. Agora sim, quando eu multiplicar, vai fazer sentido, quer ver? Olha só. 25 vezes o x, né? Vai ser essa multiplicação daqui pra lá. E depois a gente tem a multiplicação daqui pra cá também. Então, vai ficar 25x igual a 75. E aí eu vou passar esse 25 aqui dividindo. Vai ficar x igual a 75 sobre 25. E a resposta disso aqui vai ser 3, tá? Se a gente fizesse ali só multiplicando cruzado direto, a gente não obteria esse resultado. Ia ser um número maior que 5. Ia ser 8, alguma coisa. Então, a resposta correta aqui é, de fato, 3 dias. E a maioria do pessoal acertou, tá? Beleza, vamos passar pro próximo problema. Esse problema aqui é um problema bem fácil, tá? Bem, bem, bem fácil mesmo, que é só fazer a multiplicação direta aqui, ó. O 3,50 vezes o 21. E a gente vai obter o resultado que é 73,50. Todo mundo acertou essa conta. Mas como é que a gente montaria, se precisasse montar essa conta, se fosse um número mais complicado, né? Eu colocaria ali, ó. Dias também, de novo, né? É dias ou é refeições aqui, deixa eu ver. É o lanche, né? A quantidade de lanches, tá? Então, vai ser aqui, ó. Lanche. E aqui o preço. Então, aqui vai ser um lanche, custa 3,50. 21 lanches, é isso? É isso. Vai custar quanto? Aqui sim a gente faz a multiplicação direto. É diretamente proporcional. Quanto mais lanches, mais caro vai ficar. E realmente dá 73,50. Vamos pro próximo problema aqui, ó. Se uma caixa d'água demora 8 horas para ser preenchida com 3 torneiras ligadas, quanto tempo demora para que uma caixa com o dobro da capacidade ser preenchida com 4 torneiras ligadas? Beleza. Esse problema aqui, ele é um pouquinho mais avançado porque ele envolve três informações. Quantidade de horas, a quantidade de torneiras e o volume que a gente tem daquela caixa, né? No caso aqui, ó. O dobro da capacidade. Então, eu tenho que colocar uma caixa e depois tenho que colocar duas caixas para o próximo que a gente vai ser preenchida. Fala. Essa eu fiz de um jeito meio diferente, meio por lógica, sim. Sim, mas é assim que funciona também. A gente consegue fazer por lógica, mas é importante a gente saber montar. Todas essas aqui que a gente está colocando de proporcionalidade são questões que a gente consegue resolver de cabeça. Todas, tá? Tipo, sem dúvida nenhuma. Mesmo as que são regras de três compostas, a gente consegue ir desmontando elas e achando qual é o fator que eu vou fazer para multiplicar, para dividir. A gente consegue fazer de cabeça, tá? Só que a gente tem que aprender a montar, porque as questões podem ficar bem complicadas, porque as linhas podem ser grandes. Então, a gente precisa entender como é que simplifica elas para a gente resolver de uma forma mais garantida, tá? Então, eu vou pegar as informações que a gente tem aqui, ó. É horas, torneiras e a capacidade, tá? Então, eu vou fazer aqui de novo o outro problema, ó. A gente tem horas, torneira e eu vou colocar aqui seca e a capacidade, tá? Mas a gente já não fez esse exercício? Ele é bem parecido com o que a gente já resolveu, tá? É, bem parecido com o que eu fiz junto ali. Sim, sim. Esses exercícios são bem parecidos, assim. A gente não tem como fugir muito desses lances da caixa d'água, alguém trabalhando. Porque são os problemas em que a gente consegue encaixar esse tipo de situação, entendeu? Porque ou vai ser uma piscina, ou vai ser uma caixa d'água, ou vai ser, tipo, uma máquina que enche... Que acaba sendo tudo o mesmo tipo de problema, né? Vamos lá. Então, eu vou pegar as informações aqui, ó. Oito horas, três torneiras, uma de capacidade. Então, oito horas, três torneiras, capacidade um. Agora, vamos para a outra parte aqui, ó. Quanto tempo demora? Então, a minha pergunta está relacionada ao tempo. Quantas horas, no caso, né? Quatro torneiras e uma caixa com o dobro da capacidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar cada uma dessas colunas em relação ao nosso X, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quanto mais torneiras, mais horas a gente vai manter as torneiras abertas, ou quanto mais torneiras, menos horas vão ficar abertas? Menos horas. Menos horas. Então, daqui para cá, ó, vai ser inversamente proporcional. Beleza. Então, a nossa primeira afirmação aqui, a gente já sabe. Agora, vamos pensar. Quanto mais horas... Aliás, quanto maior a caixa, mais vai demorar para... Mais horas vai estar abertas as torneiras, ou quanto maior a caixa, menos tempo a gente vai gastar? Mais, né? Nesse caso, vai ser mais. Então, quanto maior a caixa, mais tempo vai se manter aberto. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ser diretamente proporcional. Então, tá. Vamos montar o nosso probleminha aqui, ó. A gente sempre deixa esse lado aqui, ó, que tem o x isolado. Então, vai ficar aqui, ó. 8 sobre x igual. A gente vai pegar a coluna que... A coluna que vira aqui, que é inversamente proporcional. A gente coloca de cabeça para baixo aqui. Então, vai ficar 4 sobre 3. E a gente multiplica a outra coluna que a gente tem aqui do lado. 1 sobre 2. E essa aqui, como é diretamente proporcional, a gente não precisa... Seu, deu problema na minha internet, eu acabei saindo. Não tem problema. Eu vou... Estou explicando aqui ainda, tá? Aí pode seguir aqui. Ok. Aí, o que eu faço aqui? Como tem uma multiplicação, a gente multiplica aqui a parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo. Vai ficar 4 sobre 6. Então, aqui, quando eu resolvo aqui, fica x. 4 sobre 6. Aqui, a gente pode simplificar essa fração. Antes da gente resolver ali, vai ficar, então, 8 sobre x igual a 2 sobre 3. E agora, sim, eu vou fazer a multiplicação cruzada. E aí, a gente consegue resolver a nossa regra de 3 aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o nosso quadrinho. Então, quando eu multiplico aqui, ó. 2 vezes o x dá 2x. 3 vezes o 8 dá 24. Então, aqui fica 24. O nosso x vai ser 24 dividido por 2, que é 12. Então, demora 12 horas para a gente conseguir encher aquela caixa que tem o dobro da capacidade com 4 torneiras, tá? Então, a nossa resposta ali vai ser 12. E a maioria do pessoal, de fato, acertou aqui, que era 12. Mas, se a gente tentasse com outros números aqui, a gente ia chegar em coisas muito parecidas. Então, essas questões aqui que tem inversamento proporcional, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Na hora de montar, principalmente. Entendeu? Inverte oito no inverte. Vamos para a próxima. A próxima também é uma questão bem fácil, porque o lance de diretamente proporcional é só pensar aqui, ó. Se a gente sabe que um carro viaja a 60 km por hora, né? Velocidade média dele. Quanto que ele vai conseguir andar em 3 horas? É só fazer a multiplicação direta. No caso, 3 vezes 60. A gente tem 180. E todo mundo acertou essa questão. Agora, vamos olhar esse outro problema aqui, ó. Se o preço de dois blocos simples de anotações são 11 reais, qual será o preço de 10 blocos iguais? Então, olha só. Se 2 custam 11, 10 vão ser 5 blocos, 5 quantidades de 2 blocos. Então, é só fazer 5 vezes 11, que vai dar 55. Também é diretamente proporcional. E a gente chega em 55. Eu vou montar essa daqui só porque teve alguém que errou aqui. Eu vou anotar, então. Olha só. Dois blocos são 11. Então, vamos lá aqui, ó. Mais um. A gente tem aqui, ó. Blocos e o preço. Dois blocos são 11. Dez blocos vão ser quantos? É só multiplicar a cruzada e a gente já chega aqui no resultado. Olha só. Então, 2 sobre 10, igual a 11 sobre o x. Ficou cruzado. Fica 2x igual a 110. E aí, a gente divide ali o x igual a 110 por 2. Fiz igual a 55. Pronto, né? Bem fácil, bem direto também. A gente já chega nesse resultado, tá? Então, essa aqui foi a nossa correção desse exercício. Então, o que eu coloquei para essa semana? Para essa semana, eu coloquei uma atividade lá no nosso Classroom, aqui, ó. Publiquei hoje de manhã. Está vendo a nossa P1? Ó, reparem bem, ó. É outra atividade. Publiquei hoje de manhã, P1. E vocês têm que entregar ela até sexta-feira, tá? Então, o prazo é até sexta-feira. Por favor, preencha. Entra aqui, clica, vai lá. Faz aquele preenchimento. E uma outra coisa que eu vou falar novamente para vocês é sobre o lance de vocês preencherem de forma correta. E essa resposta que vocês enviaram chegar para vocês por e-mail, tá? Então, assim, toda vez que vocês preenchem uma atividade ali para mim, além de vocês preencherem, vão anotando, vão fazendo num papelzinho. Porque isso é um hábito importante que vocês têm que tentar fazer as coisas ali e entender como é que está fazendo. Mandei a atividade, vocês vão chegar lá no e-mail de vocês que foi preenchido, que você preencheu a atividade e tal. Se vocês não receberem isso, provavelmente vocês não colocaram o e-mail de vocês de forma correta. O que vocês precisam fazer para ter certeza que vocês enviaram de forma correta? Vocês vão lá, colocam o e-mail de vocês corretamente, pegam as respostas que vocês já fizeram, anotam ali de novo e enviam de forma correta até que cheguem no e-mail de vocês. Para vocês ter certeza que vocês enviaram, tá? Para não ficar de dudar, eu não sei se eu enviei, eu não sei se eu não enviei. Vocês têm que saber. Está lá no e-mail de vocês, entendeu? Beleza. Vamos continuar, então, as nossas atividades. Vamos pegar aqui o nosso livro. O que aconteceu, tá? A gente já, de certo modo, a gente já terminou o nosso capítulo 3. E a gente vai fazer uma prova, agora, dessa segunda parte do capítulo 3, que envolve tanto a parte de equações, quanto a parte de proporcionalidade. Se vocês repararem, a gente fez duas atividades, uma de cada um desses conteúdos, e agora a gente vai fazer uma prova que envolve esses dois conteúdos. Quanto equação, quanto proporcionalidade. Que foi a que eu mandei para vocês, tá? Em um outro momento, uma outra, depois que a gente voltar do nosso recesso, a gente vai fazer uma prova inteira do capítulo, tá? E aí é importante que vocês revisem o capítulo e a gente vai fazer isso também em um outro momento. Agora, vamos passar lá para o nosso capítulo 4, tá? Que é um assunto novo que a gente vai começar. Espero que vocês tenham outras coisas para fazer ali. E quando a gente voltar, a gente retoma o capítulo 3. Mas, por enquanto, vamos dar uma olhadinha no capítulo 4. Então, vocês podem abrir o livro lá na página 112. Deixa eu aumentar aqui, deixar mais visível para todo mundo. Página 112. Esse capítulo, ele é um capítulo de geometria. Ele é um pouco mais simples, do que a gente estava acostumado ali com parte de equações e tal. Mas, ele também vai envolver bastante equações e bastante continhas, mas são continhas bem simples, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui o que aparece nesse capítulo 4. Alguém pode ler para mim aqui esse começo do capítulo? Página 103, vamos lá. Vamos lá, alguém abre o microfone e começa a ler. A precisão das medidas de abertura dos ângulos e as propriedades das figuras geométricas, como triângulos e quadriláteros, garantem funcionalidade, praticidade e segurança, o que fez que estruturas com as formas dessas figuras fossem sempre muito utilizadas nas construções. Aí, aqui aparece o Panteão, que é uma escritura que era grega e agora está em Roma, e foi construída muito antigamente, está vendo? Olha ali, 27 a.C., aí tem as pirâmides, tem aqui o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP. Aí, vamos continuando aqui a leitura. Alguma outra pessoa para ler, por favor? Gabriel, você está por aí? Lê para a gente ali. Tem mais ninguém na sala? Pode ser você, já que você falou. Peraí. Gabriel Oliveira, você consegue abrir o microfone ali? Qual é a página mesmo? É a página 103 agora. Tá, eu posso ler. Tá, vai lá, Raika, então, já que o Gabriel não estava conseguindo abrir o microfone dele lá. Vai lá, Raika, obrigado. Ao longo dos anos, né? Isso. Ao longo dos anos escolares, você estudou de maneira concreta, experimental, ou seja, medindo, recortando e contatando propriedades. Diversas figuras geométricas, como os triângulos e os quadrados. Quadrado. Isso. Pode continuar. Continuando? Isso, sim, por favor. Mas se quisermos demonstrar, ou seja, provar logicamente... As propriedades que constatamos de modo experimental, devemos recorrer a geometria dedutiva. Portado, abaixa um pouco o livro ali na página, essa página aí do Google, porque eu não consigo acompanhar o texto, porque tá... Ah, tá, fica em cima do negócio, tá? Beleza, vamos pra próxima parte aqui, ó. Deixa eu continuar lendo aqui. Nesse capítulo, vamos estudar a geometria dedutiva, demonstrando algumas propriedades dos triângulos e dos quadriláteros a partir de definições e de outras propriedades aceitas como verdades, tá? Então, o que que acontece? Esse capítulo, ele é um capítulo que vai ter várias propriedades e a gente vai fazer exercícios a partir dessas propriedades, tá? Ele é um capítulo um pouquinho diferente porque a gente vai ver algumas demonstrações que são bem simples, mas são demonstrações que envolvem coisas bem dedutivas, como falou assim. O que que seria dedutiva? É que a gente pode, a partir de certas afirmações, chegar a outras conclusões. Por exemplo, se a gente tivesse de olho fechado e, de repente, a gente tá na rua e sente que tá pingando alguma coisa na gente, a gente vai deduzir o quê? Que provavelmente tá chovendo, entendeu? Então, é essa ideia que, a partir de certas experiências que a gente tem, a gente consegue ter certas afirmações pela nossa experiência. Então, dedução seria isso. A partir de certas informações que a gente recebe, a gente consegue falar consequências daquilo ali. Olha, então, se tá pingando alguma coisinha, provavelmente tá chovendo. E você começa a escutar o barulho da chuva, começa a escutar o cheiro da chuva, sem necessariamente tá vendo, você consegue deduzir que tá chovendo, tá? Então, é essa ideia que a gente tem de dedução. Agora, vamos começar a ler aqui a próxima parte, tá? Ampliando o estudo dos triângulos. Figuras congruentes. Toda vez que aparecer a palavra congruente, significa, na parte da geometria, que ele tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, a palavra congruente seria o igual pra gente dentro da geometria. Só que esse igual, ele não tá relacionado a uma característica só. Reparem, tá vendo? Eu falei tanto em formato quanto ao tamanho. Porque uma coisa é a gente ter duas figuras do mesmo formato, mas de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu posso ter um triângulo equilátero lá pequenininho e posso ter um triângulo equilátero muito maior. Eles têm o mesmo formato, mas eles não têm o mesmo tamanho. Então, a gente tá medindo várias coisas ao mesmo tempo. A gente tá falando da forma, tem a mesma forma e ainda tem o mesmo tamanho. Porque a coisa pode ter o mesmo tamanho, mas não ser da mesma forma. Então, congruente é uma palavra que é um pouco mais abrangente, porque a gente tá falando de geometria. E tem mais de uma coisa pra ser analisada. Quando a gente tá falando de número, é mais fácil a gente falar de igualdade. Por quê? Porque a gente só tá medindo uma coisa, o tamanho do número. Não tá olhando outras características que o número pode ter. Então, na geometria, quando a gente fala congruente, significa que tem várias coisas que são iguais. A forma e o tamanho. Beleza. Então, olha só. Vamos ler aqui. Você já estudou congruência de segmentos de reta e congruência de ângulo. Então, congruência de segmentos vai ser segmentos que têm o mesmo tamanho. Tá vendo? O segmento AB vai ter o mesmo tamanho do que o segmento CD. E o jeito como a gente anota congruência vai ser assim, ó. É o igualzinho com um tiozinho em cima. Deixa eu desenhar esse símbolo pra vocês aqui, ó. É o igual com um tiozinho em cima. Então, toda vez que a gente for falar de congruência, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó. Igual com um tiozinho em cima. Beleza? Tá. Continuando aqui. Aí, ele tá falando aqui, ó, que os segmentos AB vai ser congruente ao segmento CD. Beleza. Vamos pra próxima parte aqui, ó. Agora, a congruência entre ângulos, ó. Entre os ângulos, são congruentes o ângulo P e o ângulo Q. O ângulo R não vai ser congruente por quê? Porque ele mede 30. E 30 não é a mesma coisa do que 60, tá? Aliás, do que 40. Então, aqui eles não vão ser congruentes. O P vai ser congruente ao Q, mas o R não vai ser nem congruente ao P e nem congruente ao Q. Beleza. Agora, imagina duas figuras tais que seja possível de transportar uma figura plana sobre a outra de modo que elas coincidam. Dizemos que essas figuras são congruentes. Então, a ideia de congruência é quando a gente coloca uma figura em cima da outra, elas vão ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Por exemplo, quando a gente olha aqui para esses triângulos, a gente percebe que esse triângulo aqui, ó, o EFG, ele vai ser maior do que esses dois. Então, não tem como esse triângulo aqui ser congruente a esse. Então, provavelmente, a congruência vai ser pior entre o ABC vai ser congruente ao PQR, certo? É o que ele vai falar aqui embaixo. Ele está falando que AB vai ser congruente a PQ, está vendo? AB vai ser congruente a PQ, quer dizer, o lado de baixo tem o mesmo tamanho do que o lado de baixo, o lado de K aqui, ó, o AC vai ter o mesmo tamanho do que o PR, o BC, que é esse lado aqui de cima, vai ter o mesmo tamanho do que o RQ e ainda os ângulos vão ter as mesmas medidas. Então, para a gente verificar que um triângulo é congruente, ele precisa satisfazer essas seis coisas ao mesmo tempo, os lados têm que ser iguais, cada um, né, tipo, esse lado tem que ser igual a esse, esse igual a esse, esse igual a esse, e os ângulos também precisam ter uma correspondência. Então, o A vai ter o mesmo tamanho do que o P, o C vai ter o mesmo tamanho do que o R e o B vai ter o mesmo tamanho do que o Q, está vendo? Então, a gente tem seis coisas aqui para verificar que elas são iguais, para a gente dizer, olha, esses dois triângulos aqui são iguais. E aí, para dizer que é diferente, é mais fácil. Se um dos tamanhos aqui já é diferente, se a gente pegar de forma, dizer assim, ó, ah, esse cara aqui é igual a esse. Não, ele não é igual. Se ele não é igual, eu já posso dizer automaticamente que esses triângulos não vão ser congruentes. Claro, se eu falar esse em relação a um outro tamanho, até pode ser que seja igual, mas aí se eu for pegando dois a dois, e eu percebo que, opa, não, esse aqui não é igual àquele, aí eu posso dizer que o triângulo não é congruente. Aí, aqui ele faz a explicação, a congruência dos seis elementos dos dois triângulos, três lados e três ângulos, determina a congruência dos triângulos. A congruência de dois triângulos determina a congruência de seis elementos dele. Está vendo? E aqui ele faz esse desenho aqui, essa figura. Olha só, então ele está dizendo que o primeiro ângulo vai ter o tamanho desse primeiro ângulo aqui, o segundo ângulo vai ter o tamanho do segundo, o terceiro vai ter o terceiro e assim vai indo. Vou pegar um exemplo aqui para a gente entender o que ele acabou de falar, tá? Então vamos supor aqui, ó, eu estou pegando um triângulo, vou colocar os tamanhos aqui. Eu tenho aqui, ó, um tamanho 3, esse daqui um tamanho 4 e esse daqui um tamanho 5, esse daqui eu vou chamar de ângulo 1, que eu não sei qual é o tamanho, mas beleza, a gente vai dizer que ele é 1, esse daqui vai ser o 2 e esse daqui vai ser o meu ângulo 3. Eu estou colocando... Eu estou colocando essas características aqui, esses dois cabelinhos, três cabelinhos aqui, só para dar um apelido a esse tamanho desse triângulo, tá? Desenhando esse quadrinho aqui a partir de letrinha vai ser 2. Tem que arranjar uma daquelas canetas que escrevem no touch para conseguir desenhar melhor. 2 e 3. Ok, pronto. Agora ficou um pouquinho melhor. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, os tamanhos 3, 4 e 5, tudo é centímetro, tá? 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. E eu tenho aqui um tamanho 1, que eu não preciso dizer quais são os ângulos agora, mas depois quando a gente falar de ângulo, tudo bem, a gente vai falar de ângulo. Aí aqui vai ser tamanho 1, tamanho 2 e tamanho 3. Vou fazer um outro triângulo aqui para a gente, tá? Aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, esse daqui vai ser o 1, aqui vai ser 3 e aqui vai ser o 2. Eu pergunto para vocês, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são congruentes? Eles são o mesmo triângulo? Sim ou não? Acho que sim. Por quê? Porque tem o mesmo medinho, tem o mesmo óculos. É, mas isso é... Ah, muito bem. Olha só, ele acaba sendo o mesmo triângulo, só que ele tá num outro posicionamento. Só que trocar ele de posição não muda o formato que ele tem, não muda os ângulos que ele tem. Então eu só girei ele. Então acaba que não importa a posição que ele tá, desde que ele respeite cada uma das características que tinha. Vamos ver, olha só. Aqui a gente tem um lado que tem 3 e na frente desse lado que tem 3 está o meu ângulo ali com 3 cabelinhos. Vamos ver se isso acontece no outro. Aqui tem um lado que tem 3 e na frente dele tem o ângulo de 3 cabelinhos. Ok. Agora vamos olhar pro 5. O 5, na frente dele tem um ângulo que tem um cabelinho. Aqui tem o 5, na frente dele tem um ângulo que tem um cabelinho. Beleza? Então tá correto. Agora vamos pensar aqui, ó. O 4. O 4 na frente dele tem um ângulo que tem dois cabelinhos. Então aqui, ó. O 4 na frente dele tem um ângulo que tem dois cabelinhos. Quando eu falo na frente, é o seguinte, a gente vai entender que a gente tem ângulos opostos a cada um dos lados. Esse ângulo é o oposto a 5. O ângulo 2 vai ser o oposto ao lado 4. E o ângulo 3 aqui vai ser o oposto ao 3. Do mesmo jeito que a gente estava nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo? O oposto significa, ó. Esse carinha aqui tá olhando pra cá. Tá vendo? É o ângulo que é o oposto a ele. Porque nenhuma das perninhas desse ângulo aqui tá encostando nele. É só tá ao contrário. Tá vendo? Ele tá olhando e não tá encostando nesse cara. Por isso que é o ângulo oposto. Isso é uma informação bem importante que a gente vai ter daqui pra frente. A gente tem ângulos opostos a cada um dos lados. Tá vendo? Num triângulo essa característica é bem comum. Aqui, ó. Esse é o ângulo oposto ao lado 5. A gente vai ter esse ângulo 3 aqui oposto ao 3. A gente vai ter o ângulo 2 aqui oposto ao 4. Do mesmo jeito nessa figura aqui, ó. O ângulo 1 vai ser o oposto ao 5. Aqui o 3 oposto ao 3. E o 2 oposto ao 4. Tá vendo? É bem simples. É uma coisa bem característica. É bem visual pra gente entender como é que funciona. Beleza? Vamos olhar aqui mais um pedacinho dessas informações aqui. Ele já aparece aqui, ó. Atividade. Os triângulos ABC e o triângulo EFG são congruentes. Ele tá afirmando, olha, são congruentes. Determine as medidas indicadas pelas letras C, Z, Y, E, X e W. Tá vendo? Aparecem várias características aqui. E eu preciso dizer as informações que estão escritas aqui, ó. Ele tá afirmando. Eles são iguais. A partir disso, que eles são iguais, como é que a gente vai ver isso? Então, vamos olhar aqui. Deixa eu só ampear um pouquinho, que a gente já resolve eles aqui mesmo na nossa tela, tá? Eu não vou desenhá-los de novo. Vamos pensar aqui junto, olha só. Tá. A gente tem um lado que é maior nesses dois triângulos. Qual que é o lado que é maior aqui no laranja? É o 5, né? Dá pra gente perceber que é o maior dos lados. Qual que é o maior dos lados no triângulo azul? Qual que é o maior dos lados aqui no triângulo azul? A gente consegue ver, porque é visualmente, qual é o maior dos lados. Tá vendo? Aqui embaixo é o 5. Nesse triângulo aqui, qual que é o maior dos lados? Vamos lá, alguém me responde, por favor. Pode chutar também, não tem problema. A gente tá aqui pra aprender. Eu acho que é o E. É o E, né? Porque, olha só, esse lado aqui a gente percebe que é menor do que os outros aqui. Esse aqui também é menor. E esse daqui vai ser maior. Então, o que que acontece? Se esses triângulos são iguais, ele tá afirmando que é igual. Quanto que vai ser o nosso E? O E vai ser 5. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui do lado do E. Igual a 5. Pronto. Eu já tenho aqui que o meu E é igual a 5. Vou aumentar aqui do lado pra não aparecer. Ok. O E é igual a 5. Ok. Vamos passar pro próximo aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Qual que é o menor dos ângulos? Qual é o ângulo que tá mais fechadinho aqui? Nesse triângulo aqui, ó. É o 30. E nesse triângulo aqui, qual que vai ser o menor dos ângulos? Eu acho que é o aquele Y. É o Y. Então, aqui, ó. O Y vai ser igual a 30. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Y igual a 30. Igual. Opa. Igual. Não vai ficar legal a gente colocar isso aqui. Deixa eu ver. Eu tô sem bolinha no meu E. oficialmente, tá? Então, eu vou colocar esse 30 aqui. Eu vou colocar aqui do lado, esse centímetro, só pra gente diferenciar do... Ó. Deixa eu ver aqui. Então, aqui. E esse daqui eu não vou colocar. Esse é o 30. Deixa eu ver aqui. 30, ok. Eu vou colocar grau, tá? Do lado, só pra gente diferenciar aqui, porque eu tô sem bolinha no meu teclado. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Pra parecer que sobrar. Ok. Então, a gente tem aqui, ó. Obrigado. Não, é pra cima. Tá. Aqui, ó. O Y. Eu vou deixar mais aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo. Y igual a 30 graus. Ok. Vou tentar um pouquinho mais pra parecer de novo. Ok. Y igual a 30 graus. Agora, vamos olhar aqui pro próximo. A gente conseguiu o ângulo menor. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. O 30, ele é o ângulo que é oposto ao 2,5 centímetros. Quem que é o oposto ao Y nesse caso aqui? Vai ser o C. Então, o C vai ser 2,5 centímetros. Então, aqui, quando eu for colocar, ó. Eu consigo colocar C igual a 2,5 centímetros. Vamos lá. C igual a 2,5 C. Eu vou tirar aqui de cima do C pra ficar mais visual pra gente. Ok, ó. O C igual a 2,5 C. Beleza. A gente já tem algumas informações aqui. Eu consegui preencher o Y, consegui preencher o C, o E aqui também que foi. Que mais informações que eu consigo achar nesse triângulo aqui com igualdade? O que dá mais pra saber aqui? Ó, a gente colocou que aqui é 60, aqui é 30. Qual, quanto que eram os ângulos internos mesmo de um triângulo? Vocês lembram? Isso a gente já viu no ano passado. Qual que é a soma dos lados, dos ângulos internos de um triângulo? 90? Opa. Não. 180. 180. 180. Então, se aqui é 60, aqui é 30, o Z, que é o pedaço que tá faltando aqui, o único ângulo que tá faltando, tem que ser igual a 90. Então, eu já vou escrever aqui, ó, Z, Z, igual a 90 graus. Tá, pessoal? Por favor, me perdoem. Ok. O C igual a 90 graus. Ok. O que mais a gente pode colocar? Então, se o Z é igual a 90 graus e ele é oposto ao 5, olha só, o E tá aqui em cima. Quem que é o oposto ao, o ângulo que é oposto aos 5 centímetros aqui, ó? Vai ser o W. Então, o W também vai ser o 90 graus aqui que a gente tem, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Esse negócio não tá aparecendo. Tá, agora aqui, ó. O W vai ser igual a 90 graus também. Tá? Tá. Ok. Tá faltando mais que informação que a gente tem pra colocar aqui, ó. A gente já colocou o C, já colocou o Z, já colocou o Y. Ok, preenchemos todas. Aqui, a gente já colocou o E, já colocou o 90 e tá faltando só o X. Aqui, a gente viu que tem um 60 aqui, ó. Então, aqui é 90, aqui é 30. Quanto que falta aqui em cima? O X só pode ser 60. Então, a última informação que tava faltando aqui pra gente, pra preencher, é que o X é igual a 60. Deixa eu colocar aqui. X igual a 60 graus. Então, a ideia é que a gente consegue, completando as informações, se a gente souber que esses dois triângulos são congruentes. Eu vou fazendo comparações aqui entre os dois e a gente chega num resultado. Tá? Então, eu vou dar os recados finais aqui da nossa aula, tá? Primeira coisa. Vocês têm que ficar atentos com o preenchimento das atividades, tá? Tipo, fiquem ligados ali. Entra lá no Classroom, olha o que tem, preenche. Sabe se preencheu ou não preencheu? Olha no e-mail de vocês. Eu expliquei já como é que preenche, vocês preenchem. Dá o ok, vai chegar no e-mail de vocês. Se não chegou no e-mail, vocês vão lá e preenchem novamente pra colocar o e-mail correto, tá? Então, isso resolve muito os problemas de vocês quanto ao preenchimento. Segunda coisa. Façam as atividades, tá? Então, tipo, se eu tô pedindo que vocês fossem uma atividade, ele faz, porque isso faz parte do nosso processo de avaliação. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, então a gente terminou a nossa...